O estresse pode ser resolvido na nossa vida a partir do momento que a gente consegue identificar qual é o fator causal dessa alteração. Nós podemos identificar por nós mesmos através de olharmos para dentro de nós e observarmos o que está causando essas alterações e tentarmos mudar o foco e a percepção perante essa situação ou através de terapias que possam nos ajudar a identificar qual é o fator causal desse estresse e fazer com que a gente possa sair o quanto antes que isso cause uma exaustão ou um sintoma muito grave para o nosso corpo. Legenda por Sônia Ruberti